Lá, 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 Lula, 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 Lula Por que a gente demora tanto pra crescer? Oi, vovô! Oi, crianças! Vovô, você pode medir a gente? É que eu acho que eu tô crescendo muito. Eu queria ver isso, vovô. Um metro e treze centímetros, Luna. Que alta! Noventa e quatro centímetros. Ah, eu não tenho nem um metro. Você sabe quando eu vou crescer mais? Amanhã ou só sábado? Tudo na vida tem seu tempo pra acontecer. Tempo pra nascer e pra crescer. A gente cresce, todo mundo nasce e cresce. A gente cresce e aparece. Quando grande até esquece que foi biquininho. Pra crescer a gente come. Porque crescer dá muita fome. Dorme. E pra ficar maior a gente dorme. Dorme, dorme, dorme. A gente cresce e não é de um dia para o outro. Leva um tempinho para o corpo espichar e ficar grande. Mas ele cresce. Mas ele cresce. Será que até as maiores pedras do mundo já foram pequenas um dia? São tantas perguntas. Dorme, 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 dorme.